E aí Peguei vigiou Boa 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 Ah tem nome esquece Ninguém? Ninguém Vou colocar aqui né Vai que Tem ordem E nós temos um problema E nós não temos mais um problema Deixa que Fazer que momento loucura Momento loucura Você Só mais um por garantia Tá Acho que é do cego Não tô vendo o inimigo não tá vendo Tá deu certo Isso que importa deu certo Easy peasy Tem ninguém em garagem só tem um cara embaixo Não 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 tem um Oryx parado aqui não Tô vendo Tá Tá Ok Tá Caralho 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 Tava aberto Mocê Meu Deus Mano Mano simplesmente caiu um corpo do meu lado velho Olha Olha o vazamento Cara que lob é esse mano? Um mesinho pra um ano Vendo essa game play de qualidade tem a mates melhores ainda Que Um Mocê Não 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 Vendo essa game play de qualidade tem a mente Não Quem Não 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 Ninguém tem que dar no site, é isso. Dronagem em porta, mas enfim, plantando. Nossa, quase, quase. Plantando a cover dele. Boa. Cara, você tem uma Solis viva. O que essas Solis estão fazendo aqui em cima, cara? Vai entender, vai. Que susto, mano. Boa, peguei o Bunch. Que isso, velho? Que susto. Peraí, tô indo plantar, tô indo plantar. Segura, segura. Lançando da cover? Chate, qual é o universo que essa granada do Slade pegou a C4 no ar? Existe esse universo que a granada do Slade me salvou de morrer pra C4 ou eu tô imaginando coisa? Quebrou. Ai, abriu chat, bruxa. Meu Deus. Aqui foi Deus, aqui foi Deus. Peguei Solis. Pegaram a câmera já Hum, moz e lobo Escada Ah, ainda tem um moz no lobo, cuidado Mas o lobo ainda, continua lá Deiteira, deiteira Ah, tinha derrubado, desfarse A parede não tá aberto, só Não, ainda não Desfarse, a norma de morrer, né, velho Pera aí, antes de qualquer coisa, né, vamos fazer de forma inteligente aqui, né Tá, confesso, tá um pouco perdido Se pá, dá pra fazer mais hackzinho Pegaram, pegaram mais Da cover, acho que eu consigo plantar Da cover, da cover Tô com o resto daquilo Tô com o resto daquilo Tô com o resto daquilo Gostosa, provavelmente gostosa É, 100% 14 balas, chat Agora joga já Boa Uma claimar pra você, duas claimar pra você Nunca daí Nunca daí Eu vou chat Você é uma camada da valk? Não O lázinho tá marcando É, se ele marcasse aqui de baixo, ia ser melhor Mas enfim, vamos tentar Tô plantando, dá cover, dá cover Não tô vendo nada, aí meus olhos Tô com o resto daquilo É isso, eu não troquei um tiro Eu tenho 4 eliminado Meu câmera, nice Ele cortou, cortou Ele cortou Ele cortou Ele cortou Ele prendeu Tem cara dentro do bombear, dentro do bombear. Meu Deus. Tá, eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu fechei quase todo o bombe. Só apontar, só apontar. Cara, é isso, de alguma forma eu consegui fechar todo o bombe site, gente. Meu Deus, cara, que caos de partida. Fica vivo, turma. Fica vivo, por favor. Boa. Bem jogado, guys. Bem jogado, bem jogado. Cara, que caos de partida foi essa, velho. Eu vou pôr mais uma, Flores. Cara, essa me é muito chata, velho. Ave Maria. Eu acho que dá pra fazer, galera. Você vai tentar. Segura. Fumei, 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 fumei. Cara, esses mano tava empenhado mesmo, hein. É, dá pra plantar ali no peitinho, dá pra plantar no peitinho. Dá pra plantar ali no peitinho, dá pra plantar no peitinho. Rápido. Boa. Plantando, plantando o cover. Boa. Tô rotacionando, segura, segura, segura. Pega o smoke, pega o smoke, pega o smoke. E viu, chat? É por essas e outras que eu falo, cara. Sens é bom, cara. Sens é bom. Ainda tem pautem. Que delícia de operador. Meu Deus, mano. Vamos ver. Tchau, tchau.